Olá, gente. Eu sou o Filipe Pitanga, eu sou crítico, curador e professor de cinema, como da Academia Internacional de Cinema, do Sesc e etc. Me foi solicitado para falar um pouquinho sobre o John Grierson e vou tentar colocar de uma maneira mais linear com as perguntas foram feitas. Então vou lê-las para poder corresponder. Vocês perguntaram se o Grierson dedicou uma grande parte da sua vida à crítica cinematográfica que você acha que havia de especial em suas críticas. Em primeiro lugar, sim, ele dedicou muito tempo. Ele próprio vem de uma família acadêmica, pai e mãe. O pai era um reitor, a mãe é professora e ele acreditava muito dentro da crítica, dentro dos textos jornalísticos que ele fazia. Ele escrevia sobre cinema e ele acreditava muito que o cinema era uma chave crucial, era uma ferramenta essencial para a educação, para o uso da educação em prol da democracia. E naquela época, ele já tinha ideais humanistas que seriam lidos posteriormente como ideais, de certa forma, marxistas. Ainda não havia essa leitura, ele ainda não teria encontrado esses estudos, mas os ideais sociais dele já refletiam muito um interesse pró-proletário, pró-trabalhador. Então você percebe que ele já vinha de uma escola. Depois ele vai até ficar sabendo mais, inclusive sobre o que o cinema estava fazendo no cinema soviético, com financiamento de Estado, como o Lenin. O Estado financiava cinema para a educação, como outros colegas documentaristas, como o Vertov, cujos documentários ou noticiários também, ele fazia pequenos filmes, jornais, para passarem no cinema. Então era uma questão de como era utilizada a didática do audiovisual em prol da informação, da educação e da democracia. Então, o Gerson já vinha estudando, uma diferença dele para outras pessoas daquele momento, daquele período em língua inglesa, não vou comprar com o Vertov e sua equipe, é porque eles escreveram também, mas é que o Gerson colocou muito suas ideias em escrito. Outras pessoas ligadas ao documentário naquele momento não o fizeram. Então, como ele continuava a escrever sobre e ele criou uma obra, um corpo, com declarações em torno do pensamento dele, ele deixou um legado dentro dessa referência, desse referencial. Um dos legados, claro, é ser um dos pais do documentário. O documentário, na verdade, sempre existiu, a gente sabe disso, desde que os irmãos Lumière apontaram uma câmera para a chegada de trem a Laciota para a saída dos trabalhadores da fábrica, eles estavam fazendo um documentário. Eles só não sabiam disso, não era nomeado documentário, mas eles estavam fazendo um documento histórico ao filmar o que estava acontecendo com o direcionar da câmera. Mas o Gerson, em 1926, num dos escritos dele para o New York Sun, ele vai chegar e dizer, isso daqui é um documentário. Ele já tinha visto o filme do Flehert, que vai ser o outro, que é considerado um dos pais do documentário. O Flehert já tinha feito Nanu, que ele faz, então, Moana, que é um documentário que ele havia feito, inclusive, com co-direção da esposa dele, a Francis Flehert, para a gente não apagar as mulheres da história. E o Gerson vai ver esse filme e ele vai dizer que esse filme documentava algo, ele registrava um documento histórico de uma cultura, de uma tradição, de um povo, de um território, e ele vai chamar isso de documentário, porque estava documentando um registro histórico. É a primeira vez que a palavra vai ser enunciada e vai ser assim nascer um gênero. Isso não quer dizer que não tenham existido documentários antes, só não eram nomeados assim, não era separado. Ah, isso é documentário, isso é ficção. Era cinema, pronto, é filme. E depois, com o Gerson, a gente vai ter a denominação, a nomeação. Segunda pergunta, eu vejo o cinema como um púlpito e uso como propagandista. Gerson utilizou essa frase para expressar sua visão de trabalho. Acredito que ele conseguiu cumprir sua palavra. Então, vamos fazer uma diferença aqui? As perguntas de vocês estão bem capciosas, hein? Não em relação a mim, gente, em relação a vocês mesmos. A questão não é como eu vou responder. A questão é vocês não, sem querer, se atropelarem de uma maneira talvez divergente das intenções e das essências dos estudos de vocês, com a forma que vocês estão denominando ou utilizando para nomear a coisa. Então, só toma cuidado para vocês não aprenderem de uma maneira diversa das intenções originais da obra. Eu vejo o cinema como um púlpito e uso como propagandista. Até parece que ele era o maior hollywoodiano que fazia cinema, propaganda para vender produto, né? Jequiti. Propaganda Jequiti no cinema. Não é isso. Vamos tentar lembrar de uma coisa, né? Isso é uma noção básica. A diferença de propaganda para publicidade. Publicidade é vender um produto. Propaganda é ideológica. O que ele quer dizer com o propagandista, e ele já tinha, como eu disse, uma alta intenção de um cinema social. Ele achava que o cinema tinha que ter uma responsabilidade social, falar sobre o que estava acontecendo no mundo. Mais até do que o Flerchert, que tinha um olhar mais exotificado, mais exótico da realidade ao redor, o Grierson, ele realmente acreditava que o cinema tinha que fazer a diferença. Isso em comunicação com toda uma verve de cinema que você vai, por exemplo, poder fazer paralelos em outros lugares do mundo, como eu disse, com o Vertov. Então, por exemplo, quando ele diz que sim, o cinema é um púlpito e você tinha que fazer propaganda, não é propaganda de venda, não é uma ideologia impositiva. Lembremos da frase de Paulo Freire, tudo é ideológico. A questão é se a sua ideologia é excludente ou inclusiva. Então, se a sua ideologia exclui as pessoas, ela é uma ideologia negativa. Ela está impondo e trabalhando a serviço de uns em detrimento de outros. Se a sua ideologia pode construir socialmente. Então, isso o Grierson acreditava. Ele usava o cinema como uma propaganda social para se falar sobre questões que estavam acontecendo, problemas que o cinema poderia ajudar a resolver. Inclusive, nos únicos trabalhos, o único filme dele de longa-metragem que ele faz, que é o Drifters, apesar dele ter produzido filmes de outras pessoas, inclusive do Flerchert, mas o único que ele dirige mesmo, que é um feature, como diria em inglês, ele teve essa preocupação. Ele vai falar sobre os pescadores, ele vai falar sobre greve, capital, uma teoria bastante marxista, mesmo que não seja enunciada uma referência ao capital do Marx. Tirando isso, é válido dizer que isso vai ressoar, isso vai ecoar na história do documentário, porque outros vão falar sobre greve, pescadores, Bahia, uma região portuária, a situação de serviços e trabalhos que giram em torno dessa forma. Então, por exemplo, você vai ter desde do neorrealismo italiano com Terra Treme, do Visconti, você vai ter no Brasil Barra Vento, A Grande Feira, do Roberto Pires, Barra Vento, do Glauber, você vai ter vários filmes que vão lidar com, mesmo não sendo documentário ou sendo ficção, eles vão lidar com o social, o trabalho, a greve, a pesca, a região portuária, como temas de se debruçar sobre a responsabilidade que o cinema também tem. Terceira pergunta, diferente de Flerchert, Gerson tinha uma visão documental mais focada nas vidas do cidadão comum, você acha que seus filmes teriam uma autoridade maior em questão de peça de estudo da sociedade? É maior ou menor, gente? Os filmes do Flerchert são mais lembrados do que o trabalho do Gerson, por exemplo. Por quê? Porque o Flerch tinha uma alta noção estética, ele é um grande esteta, então ele fazia filmes de uma grandeza imagética, plástica, muito grande, ele sabia manipular o cinema, mesmo num documentário ele sabia fazer uma linguagem cinematográfica, de tensão, de suspense, de trilha. Então, não é isso, mas com certeza o Gerson está na história, ele jamais seria esquecido e grande parte disso é por causa da responsabilidade social que ele apregava ao trabalho dele, aos escritos e aos filmes. Então ele vai brigar muito com o Flerchert em inúmeras questões, seja por causa do olhar objetificado e exotificante do Flerchert, seja por causa das reencenações do Flerchert que fica para um outro momento da gente discutir. Ele acreditava que tinha que se filmar o que tinha que ser filmado com pouca manipulação, apesar de ele também ter manipulado, tá? No próprio Drifters ele manipulou as questões dos barcos de pesca que não estavam gerando o que ele precisava e ele fez o que ele precisava para poder filmá-los. Então, paciência. Mas ele não queria manipular a ponto de alterar a realidade e o Flerchert fez isso inúmeras vezes, né? A utilização do... Quarta pergunta. A utilização do cinema como ferramenta de estudo é um dos principais assuntos a abordar os progresso em sua carreira. Hoje em dia, esse tipo de pensamento continua vigente pelo governo e pelos cineastas no Brasil. Ai, ai, no mundo. Vamos lá, gente. Falar do Brasil, né? Ok. Lógico que o impacto impacta os cineastas. É uma ferramenta de estudo e ele próprio escrevia sobre isso, mas infelizmente nosso governo não anda dando essa atenção, né? Eu acho que isso é uma decisão de muito mais para explicar isso. Vocês já estão acostumados, inclusive quem já faz trabalho comigo, quem pede para ter uma fala sobre, né? Já está mais do que acostumado com o que eu digo, mas cultura é essencial. Não existe educação sem cultura, senão a gente educaria as próximas gerações com a cultura de estrangeiros. Cultura é parte do território imaterial do país. Então, se você não tiver cultura, não gerar uma produção cultural, você não delimita territorialmente o ente abstrato que é uma nação. Então, o governo ter feito o que ele fez, né, desde vários golpes sucessivos da democracia, como andam acontecendo, é evidente que manipular a cultura, tolila, cortá-la, podá-la, desmantelar as políticas públicas, as regras, os financiamentos públicos, fazem parte de um planejamento, um plano de governo para lobotomizar, para não ter resposta, para não gerar reflexão e para poder criar o seu próprio território subjetivo do que você quer mandar. Você recria o país com uma não-cultura, porque não é nem contra-cultura. A contra-cultura, ela quer ser cultura. A contra-cultura de um cinema marginal, de um cinema experimental, mega independente, ela só está lutando contra um sistema hegemônico. O que o governo está fazendo é uma não-cultura, não é nem contra-cultura, porque ele está querendo combater tudo que é uma identidade cultural de um país, visual, estética, reflexiva de conteúdo, filosófico, existencial, para dizer que, para mandar, tem que ser quanto olhos e não pode enxergar, nem ouvir, nem falar. Quinta pergunta. Gerson recebeu diversos prêmios e cargos de destaque por conta de seu espírito educador. Seu legado foi realmente tão importante para a técnica documental e didática na forma de filme. Então, sim, ele é relevante até hoje. Uma coisa bem interessante, ele próprio fazia uma resposta ao cinema da vanguarda daquela época, que queria um purismo no cinema, que o cinema fosse puro, fosse uma arte pura, independente do material externo a ela. A vanguarda, ela queria muito que o cinema tivesse uma essência. Qual a essência que só pertence ao cinema e não a outras coisas? Não pertence ao teatro, à literatura, à música, só ao cinema. E o Gerson, ele vai dizer que se você procurar só uma essência do cinema e negligenciar que ele está calcado, enraizado em todo o resto, em tudo, não é cinema. É um cinema que não importa. Não toca a nada nem ninguém. Não vai mudar a nada. Então, o Gerson, ele acreditava muito que a realidade importava. Ele achava que a ficção, como ela era até então explorada, a ficção narrativa, ela era uma coisa de burgueses. E ele achava que a vanguarda era um elitismo da técnica, pela técnica, sem se preocupar com a sociedade. Então, ele vai tanto contra a vanguarda quanto contra a ficção narrativa clássica, que achava que era uma afetação de burgueses. Ele acreditava no documentário acima da ficção porque ele chamava de ator... Você ligou uma câmera, é ator. Eu estou aqui na sua frente. Eu estou atuando, performando uma fala para vocês. Eu estou ciente que a câmera está ligada. Eu estou olhando para a câmera. Então, ele chamava de um ator. Mas, hoje em dia, a gente até tem expressões melhores como, por exemplo, ator social. Até o Festival de Brasília dá prêmio para ator social em documentário. Personagem em documentário. Então, ator social. E ele acreditava que, para além do ator social, a cena importava. A cena da realidade, o que está ali. Então, apontar a câmera e mostrar o que está acontecendo tinha um valor maior do que reescrever aquela realidade. Como a gente falou, o limite é teno. E ele chegava a alterar algumas coisas. Tipo, em Drifters, ele botou mais pesca no barco porque ele achou que o barco voltar sem nada era um anticlimax. Desculpa, gente, espiou anticlimático, né? No meio de uma explicação narrativa. Mas, o Gresso vai falar sobre o quanto isso era apontar a câmera e mostrar o que estava acontecendo. Era um tratamento criativo da realidade. E que isso importava. E ele tem vários ensaios que ele escreve isso, que ele descreve isso. Ele fica para a história com seus registros. Então, ele tem muita influência. Isso não deixa de existir. A grande parte da corrente do cinema vérité vai ser calcada em muito por causa de teorias. Por exemplo, que o Gerson trilhou, calcou, galgou e vão ser continuadas. Respondi a tudo? Desculpa. Gente.